A maior parte dos cerca de 30 mil conselheiros tutelares do Brasil que foram eleitos para um mandato de 4 anos toma posse neste domingo. Eles foram escolhidos por meio de uma eleição unificada que aconteceu na maioria dos municípios brasileiros no dia 4 de outubro do ano passado e eles vão atuar até 2019 na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente e também presidente do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rodrigo Torres. Bom, secretário, essa eleição aconteceu pela primeira vez nesse formato. Eu queria saber como é que era antes, como é que foi nessa ocasião e quais as vantagens desse modelo. Pela primeira vez a gente tem uma data unificada, foi no ano passado, no dia 4 de outubro. Antes cada município, ou aqui no caso o Distrito Federal, poderia realizar suas eleições de acordo com os prazos e datas que o próprio município estabelecesse. E agora a gente tem uma data única em todo o país, o que traz várias vantagens. A primeira delas é a ampliação da mobilização para a participação da população, da sociedade. Então a gente conseguiu aumentar em 62% o número de eleitores participando desse processo no Brasil inteiro. É o que qualifica a escolha desses conselheiros, além de inúmeras outras vantagens. Nós podemos, por exemplo, estabelecer cursos de formação com matrizes padronizadas, unificadas em todo o país. Podemos trabalhar com parâmetros e regulamentação do atendimento por parte dos conselheiros tutelares, com políticas nacionais fortes a partir de um processo que é unificado. A responsabilidade ainda é dos municípios, mas esse processo permite uma atuação nacional mais robusta. E qual que é o papel e como é a atuação dos conselheiros tutelares no dia a dia? Os conselheiros tutelares devem zelar pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes, sempre no contato permanente com os outros órgãos do sistema de garantia de direitos dessas crianças, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, a garantia da saúde, a garantia da educação, a garantia da convivência familiar e comunitária, esses são os papéis do conselheiro tutelar. É o tempo inteiro estar vigilante e garantindo que esses direitos estejam disponibilizados às crianças e adolescentes do país. Bom, como o senhor colocou, os conselhos tutelares são de responsabilidade dos municípios, e aqui no caso do Distrito Federal, do Distrito Federal, né? Mas como é que o governo federal atua aí para apoiar os conselhos, as atividades dos conselheiros e quais as políticas públicas do governo federal na promoção dos direitos da criança e do adolescente? Além de todo o apoio para a realização desse processo de escolha unificada, que foi formado por oficinas de debate, diálogo permanente com os conselheiros, temos algumas políticas permanentes. Hoje, nos últimos três anos, o governo federal já equipou com carro, computador, bebedouro, refrigerador, mais de 2.100 conselhos tutelares no país. Além disso, nós temos um projeto, base de criação e construção de conselhos tutelares, modelo, padrão, com todas as necessidades para o atendimento da criança. Temos a escola de conselhos tutelares, que o governo federal aporta recursos para que a capacitação seja feita com os 30 mil conselheiros tutelares do país. Então, é um conjunto de atividades que complementa a atuação do conselheiro tutelar e é o papel do município. Secretário, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Parabéns pelo trabalho aí. Atualmente, o Brasil tem 5.956 conselhos tutelares em mais de 99% dos municípios do país. De Brasília a João Pedro Neto.